Com a paz do Senhor, amém! Santidade é mesmo assim, a gente chega ao Senhor A gente chega ao nosso irmão A gente abre o coração Santidade é mesmo assim Deus querendo parte de mim Vós ouvir a sua voz Amando o tráqueo a seja Santo, Santo Esse é o meu maior trabalho Para isso eu puderá Santo Santo Essa é a tua vontade Que eu vivo em santidade Santidade é mesmo assim A gente chega ao Senhor A gente chega ao nosso irmão A gente abre o coração Santidade é mesmo assim Deus querendo mais de mim Vós ouvir a sua voz Amando o tráqueo a seja Santo Santo Deus é o meu maior trabalho Para isso eu puderá Santo 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 Deus é o meu maior trabalho Para isso eu puderá Santo Santo Deus é o meu maior trabalho Para isso eu puderá Santo Deus é o meu maior trabalho Santo, Santo, esta é uma vontade que eu te recantar a ti. E é assim, assim será, tanto eu serei, tanto eu serei. E é assim, assim será, tanto eu serei, tanto eu serei. Santo, Santo, esta é uma vontade que eu te recantar a ti. Santo, Santo, esta é uma vontade que eu te recantar a ti. Amém.